Descobar em cada esquina, nega e caratina, tá no controle a BLEB Via aqui de SEV, via Deep Web, via Vaticano O papai é pop, de um lado a opressão, do outro Black Bloc Cultura Hip Hop, respira por aparelho, na UTI Eu agradeço por estar aqui nessa flash lag Mas, eu sou de mar, não sei o que, eu sempre fui Agora você recorrece, mas não dá o acaso que, salvarás porque Tava calculado até o fato de eu poder dizer além do mais Mas, eu sou de mar, não sei o que, eu sempre fui Agora você percebeu, mas não dá o acaso que, salvarás porque Tava tudo publicado, esses planos dos leões Hoje o tempo eu não vou falar Se você precisa mais pra lá Spirar, Vá la tua né E não me enfrenta Não me enfrenta Hoje eu lembrei O apiônio de bichich Que nem biotônico Quem deram aakkukatia Pra desabrir Pra sorrir Estou de louvor Viu o que me distravar Vá da papel Você sabe minha cor Se é assim Por diversão Ou pédulos Sete de sangue Vermelho O biotico Cavou quando o distinto Quemúnio O MLB Paredes que levo Eu sou a parte do cinto, ok? A nariz abriu Não questione, óbvio Quero um motivo que não seja motivo Pra não manter sóbrio nessa tragédia, sem teatro Não entenda, só se sinta Menina, mãe, aos jeans, a voz aos trinta É o quê? É muita morte, sua emoção É jantar pro nosso intelecto Jujando do drink Quente perto do meu peito O que importa é a minha vida servida Não informado na praça Antes sou uma feia de ronda Do que as duas falsas E a mente se desadora O que uma pupila não fez Ih, o que? Quem eu enxergo no espelho Pois cura Ruth Enquanto o rejuje O risco da Sabaracala A zinheira daqui, primo Só come a merda que falha além do Mas Eu sou de Marcos Eu sei o que tal? Eu sempre fui Agora você reconheceu Mas não dava Acaso que te salvarás Por que? Tava calculado até o quatorqueira Acontecei além do mais Acaso Eu sou de Marcos Eu sei o que tal? Eu sempre fui Só agora que você percebeu O meu tal? Acaso que te salvarás Por que? Tava tudo novinhado Nos espanjos dos leões Que vão dizer Tudo pra mim é a auto-pressão Mas quando a frustração Caberam o coração Não é um prajeto ao almoço Tomei brincadeira de pescoço O moço Com o tempo nas células E salta nas poesias Esse é o nosso mundo Que puxa no fundo Que pôr seu raio no dia Segue o livro, primo Me aquecei Tô perturbando o frio Já partilhas O que me estuda, primo Só tomada É que tô bom E eu lembro quando Tudo era nosso Tudo era nosso Me ligou com Cuba Vida logo aos pés E não encosta na minha cima Criança a dor Se os meninos pensam em mim Esse é dois meninos Não vou deixar a mim Eu não quero um secreto Que esse som Nunca chega ao fim Cada danão, cada chão Cada bom e menos deixe E separa o nome Dos cílios Vida não posta Dualidade Eu sozinho fico Presão limitada O preço que eu não pesa Pelo sofrer Traz a vergonha Essência é um ectoplástico Só não pertencerá Na topia que notaram Chegou a vida da galeria Que é a audiência da galeria Na língua que eu estive devolvando Restar o cabelo Sem um tiro Passou a rua Lógico Já tive medo de morrer Hoje a morte me seduz Em cada rap novo Sempre morro Pra depois voltar mais forte Do que tudo que eu compus